Fala internet, beleza? Hoje vamos conversar sobre um conceito de fotografia que muita gente tem dúvida. Muitas, muitas mesmo. Se eu usar a 35mm na minha T5i, ela vai virar uma 50mm? E se eu usar essa mesma 35mm em uma full frame, ela vai continuar sendo 35mm? E essa dúvida ocorre porque se tirarmos a mesma foto na T5i e na 6D com objetivas com a mesma distância focal, elas vão ser bem diferentes. Seguinte, se eu colocar, por exemplo, a 35mm e fazer uma fotografia nas duas câmeras exatamente a mesma distância, do mesmo assunto, com as mesmas configurações e mesmos padrões de luz, as duas fotos vão sair um tanto quanto diferentes. Digamos que elas vão sair com um zoom diferente. E muita gente entende isso como a mudança da distância focal da objetiva, pura e simplesmente por você tirar ela de um tipo de sensor e colocar ela em outro tipo de sensor. Mas, será que essas objetivas têm realmente a capacidade de conseguir mudar a própria distância focal, mesmo sendo fixas? Então, bora evoluir entendendo mais esse conceito da fotografia? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Bom, para podermos entender bem melhor esse conceito, primeiro nós precisamos saber algumas diferenças básicas entre esses dois tipos de sensores, o APS-C e o Full Frame. Existem muitas, inúmeras diferenças entre eles, mas o que realmente importa para entendermos esse conceito é o seu tamanho, o seu tamanho físico. É sim, aqui o tamanho importa. O sensor Full Frame da 6D tem 36mm por 24mm de tamanho. Já o sensor APS-C da T5i tem 22mm por 15mm de tamanho. Ou seja, ele é 1,6 vezes menor que o sensor Full Frame da 6D. E essa diferença é o que nós chamamos de fator de corte. Aquele famoso termo que os brasileiros inventaram, que é o câmera cropada. Na Canon, esse fator é de 1,6. Essa diminuição é de 1,6. Já na Nikon, por exemplo, esse fator é de 1,5. E dependendo da fabricante, existe um tamanho específico para cada sensor APS-C. Então, meus amigos, existem muitos tamanhos diferentes de sensores por aí. E é exatamente por causa dessa diferença de tamanho que nós temos as objetivas EF e as objetivas EFS. Isso não se trata apenas do encaixe da objetiva no corpo da câmera, mas sim com o tamanho da imagem que a objetiva entrega lá no sensor. Isso mesmo, objetivas EFS são feitas para sensores APS-C da Canon. E por consequência, acabam entregando uma imagem menor que uma objetiva EF, que é construída para entregar uma imagem para um sensor bem maior. E é por isso que as lentes EF funcionam tanto em APS-C quanto em Full Frame. Porque não faz diferença. O tamanho da imagem que a objetiva EF entrega cobre o tamanho dos dois sensores. Mas se fizermos ao contrário e colocarmos uma lente EFS em um sensor Full Frame, a imagem entregue vai ser menor que o sensor. Vocês vão ver uma imagem redonda. E por que vocês veem uma imagem redonda? Justamente porque a objetiva sempre vai entregar uma imagem redonda. É o sensor que vai capturar a imagem retangular que nós estamos acostumados a ver. E toda essa sobra que fica escura na sua imagem é a famosa vinheta, que nada mais é do que áreas do sensor que não estão recebendo nenhuma imagem, nenhuma luz. Já que a EFS entrega uma imagem bem menor que lentes EF. Olha só, é o caso da lente Sigma 1750 que a gente testou a semana passada aqui no Back to Basics. Ela consegue ser encaixada na 6D. Só que quando a gente usa ela em sensor Full Frame, nós ficamos com essa imagem completamente redonda e com esse preto nos cantos da imagem. E é claro que essa objetiva da Sigma foi feita para sensores APS-C. E é por isso que nós temos essa vinheta. Entendido esse conceito? Ele é um tanto quanto simples, não é verdade? Agora, se baseando no que eu acabei de falar, vamos para os 35mm. Nesse caso, o da Yongnu. E os 50mm, no caso que eu vou usar aqui, é a 51.8 da Canon. E entender por que as distâncias focais em uma lente fixa não mudam, beleza? A primeira coisa que temos que entender é que as duas objetivas cobrem o tamanho dos dois sensores. Ou seja, elas entregam uma imagem maior que cobrem o APS-C e o Full Frame. Vamos tirar uma fotografia com a 50mm primeiro. Uma na 6D e outra na T5i. Vamos fotografar o mesmo assunto, na mesma distância, com as mesmas configurações. O que mais chama a atenção é que justamente a foto tirada na T5i parece estar mais próxima, não é verdade? E é justamente isso que dá a falsa impressão de ter aumentado o zoom da objetiva. Parece que nós fotografamos em 80mm, não é verdade? Então, a foto é de um 80mm. Mas você deve estar pensando aí uma coisinha, tá? Mas como é que o Andrei sabe que ela fica parecida com uns 80mm? Bom, é uma conta muito simples que a gente tem que acabar fazendo para poder saber qual é a distância focal, mais ou menos, que ela vai ficar parecida. É muito fácil. É só você pegar o fator de corte da sua câmera, que nesse caso aqui é 1.6 na Canon, e multiplicar pela distância focal que você está usando, que no caso são os 50mm. Então, 50 vezes 1,6 dá 8mm. Mas isso não significa que a objetiva esteja realmente virando 80mm. Se fotografarmos em 35mm e fizermos essa conta, vai dar 56mm. Porém, tem um detalhezinho que muita gente não entende. Esse detalhe se chama campo de visão. E campo de visão é o quanto que cada sensor consegue enxergar. Mas, vocês lembram que eu falei que essas duas objetivas cobrem o tamanho dos dois sensores, tanto a PSC quanto o full frame? Nesse caso, tanto a 35mm quanto a 50mm entregam uma imagem circular que é bem maior que o sensor APS-C, e também maior que o sensor full frame. Acontece que o sensor full frame enxerga uma área maior do que o sensor APS-C, justamente por causa do seu tamanho físico. E é aí que acontece a diferença. Esses sensores captam imagens retangulares de tamanhos diferentes, provenientes da mesma imagem circular com o tamanho maior que as objetivas entregam. Então, não existe nenhuma mudança na distância focal da objetiva. Ela está entregando o mesmo tamanho para os dois sensores. O que existe, na verdade, é uma captação menor de menos informação pelo sensor APS-C, justamente por causa do seu tamanho físico. A imagem, na realidade, é bem menor do que a imagem captada pelo sensor full frame. E como eu falei, a objetiva vai continuar entregando a mesma distância focal sempre. E para visualizar essas imagens, o computador simplesmente estica essa imagem do APS-C para você poder visualizar ela dentro do programa de sua preferência, seja o Lightroom, ou o Photoshop, ou qualquer outro programa que você usa aí no seu computador. Dessa forma, as imagens vão ficar do mesmo tamanho, tá? Então, imagina que essa é a imagem tirada pelo sensor full frame, que tem esse tamanho específico. Agora, essa é a mesma imagem, exatamente a mesma imagem tirada pelo sensor APS-C. Ela é bem menor. E aí, quando você vai visualizar ela no software de sua preferência, o computador automaticamente estica essa imagem menor do sensor APS-C para ela ficar do tamanho do full frame. E isso dá a falsa impressão que mudou o zoom da lente, que mudou a distância focal. Mas não mudou. Vocês entenderam bem a diferença? Mas tem outro detalhe que vocês também têm que prestar atenção, que são as características que cada objetiva possui, tá? Cada objetiva é desenvolvida com um determinado pensamento. Por exemplo, a 50mm, ela é desenvolvida para ter um boquê bonito, um desfoque bonito aqui no fundo da cena. Ela é desenvolvida para ter uma cor mais bonita e mais intensa. Ela também tem um contraste diferenciado. Ela é uma lente prime, entendeu? Ela é melhor em muitos aspectos. E se você pegar, por exemplo, essa 35mm f2 da Yongnu, ela é completamente diferente, tá? Apesar do campo de visão no APS-C parecer ser uns 50mm, essas características são específicas para cada objetiva. E isso não vai mudar. Mesmo que as fotos fiquem muito parecidas no campo de visão, todas as outras características vão ser bem diferentes. Porque a 50mm é a 50mm e a 35mm é a 35mm. Não vai mudar absolutamente nada. A não ser o campo de visão, que na verdade nem é só o campo de visão. É a quantidade de informação que é muito menor nos sensores APS-C. Isso vai influenciar na qualidade da sua imagem? É influenciar um pouco. Mas os sensores APS-C, a tecnologia dos sensores CMOS, elas têm evoluído muito. E nós temos câmeras sensacionais aí, por exemplo, a Canon 80D, que ela entrega imagens realmente lindas. Tão lindas quanto fotos tiradas em sensores full frame. Entendido? Então cada objetiva tem as suas próprias características. E essas características vão ser imprimidas na sua fotografia. E quando você entender essas diferenças, meu amigo, você pode ter certeza que a sua fotografia vai evoluir muito. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem esse conceito fotográfico. Então, é isso aí. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... DELICIA! 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 DELICIA!